a maneira mais eficiente de otimizar o tempo no ensaio Newborn. Na época que eu comecei na fotografia Newborn, nos primeiros ensaios a Dani foi como assistente, e logo depois a minha irmã começou a trabalhar como assistente minha. E nessa época eu levava cerca de 5 até 6 horas, mais ou menos. Eu cheguei a levar... É aquele ensaio que já chegou a durar 6 horas. É, mas eu levava uma média de acho que 4 horas e meia na época, mas já cheguei a levar 6 horas. Imagina, se naquela época você me dissesse um dia você vai poder fazer um ensaio de 1 hora e meia, é o mesmo que você pensar que em 6 horas, um ensaio de 1 hora e meia é como se você pudesse fazer 4 ensaios no lugar de 1. E não que você vai escolher fazer mais ensaios, mas por que é tão importante você reduzir tempo num ensaio? Primeiro, quando você reduz o tempo, você melhora a experiência. Nenhuma família quer fazer um ensaio Newborn que dura 6 horas. É muito cansativo para os pais que já estão cansados, já estão com privação de sono, que já está sendo um período de adaptação. Não é fácil. O bebê também pode ficar mais cansado, por mais que você tenha todos os cuidados, cuide com carinho, faça o que o bebê permite. Ele também pode ficar cansado da situação. E você também vai ficar super desgastado. Nós, no começo, quando fazíamos ensaios, que duravam 5 horas, ele saía com dor muscular. Não ficava na hora com dor muscular. No dia seguinte eu sentia dor muscular, sentia dor nas costas na hora, quando ficava muito abaixado. Era ruim. Você passava tarde lá na casa do cliente, que a gente não tinha estúdio ainda, e às vezes as pessoas não te oferecem nem água, assim, sabe? Você está passando lá, sede, fome, seja o que for, está desconfortável. Você lembra que tinha épocas que eu travava? Travava as costas. Chegava a travar as costas. E aí quando você consegue reduzir o seu tempo de ensaio, né? Que faz entre uma hora e meia, duas horas, pensa a experiência como vai ser melhor para o seu cliente, para o bebê e para você, né? Porque nesse tempo que, ah, eu terminei o ensaio lá, que nem que você tenha feito em duas horas, né? E antes você fazia em cinco, você economizou três horas. O que você vai fazer nessas três horas? Você poderia ter estudado um pouquinho antes de fazer a sessão, poderia ter planejado melhor, ou os clientes podem escolher as fotos assim que termina o ensaio, porque você tem mais tempo, ou você logo vai para casa e já começa a trabalhar na edição das imagens, ou você consegue atender mais um cliente, ou você consegue dar mais atenção para o seu filho, para a sua família, ou estudar, fazer um curso, fazer qualquer coisa do que está lá nesse tempo enorme, sendo que é desnecessário isso. E é possível reduzir. Hoje eu falei com a Lari, e ela estava falando que hoje, hoje, tipo, no dia de hoje, ela leva cerca de sete horas no ensaio. Meu Deus. E a gente estava conversando sobre isso, né? Trouxe lá algumas razões, então a gente estava conversando sobre esse assunto, e aí eu falei assim, tudo bem, não está errado você levar, o tempo que você quiser ficar 24 horas fotografando, isso não está errado. Tem gente que faz, não com newborn, mas tem aquele fotografia documental, 24 horas. Mas a questão é, ficar num ensaio, sete horas, num ensaio de recém-nascido, chega a ser desumano com todo mundo que está ali. Desumano no sentido não de crítica, mas é desumano inclusive com você, fotógrafo. Chega uma hora que você não dá. E aí o que ela me contou? Ela me contou que ela falou assim, eu chego em casa, ela me contou que fica frustrada, não pelo tempo, porque ela falou, sai tudo cagado, sai as fotos são ruins, não consegue ter fotos legais, não consegue. E aí ela falou que ela chega em casa, ela falou assim, eu chego em casa, eu tenho vontade de estudar. Mas cara, não dá. Não consegue, não tem força. Exatamente. Exatamente. Isso tudo, gente, uma parte disso, se resolveria reduzindo o tempo de ensaio. O fato de eu te explicar formas de você otimizar o ensaio, não significa que suas fotos serão melhores. Eu estou falando de redução de tempo. Então, tudo o que a gente vai falando aqui dia após dia, é uma coisa que você vai pegando assim, e vai atrelando, 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 atrelando. Uma coisa vai dependendo da outra. Por quê? Porque não vai adiantar você só reduzir tempo de ensaio. Isso não melhora a qualidade do seu resultado final, mas melhora significativamente a qualidade de vida. Já começa por aí. Melhora significativamente a experiência do cliente. Então, dito tudo isso, eu já trouxe milhares de oportunidades aqui. De dizer, por que isso é uma oportunidade? Agora, eu preciso dizer também o que não é essa oportunidade. O que eu vou te dizer hoje aqui, não é sobre fazer rápido. não é sobre fazer com pressa. Não é sobre fazer desesperadamente ou desenfreadamente de qualquer jeito só para ser mais rápido. Quando a gente diz que a pressa é inimiga da perfeição, essa frase, ela cabe muito aqui, não numa questão de que você tem que fazer perfeito. A perfeição... E não que você precisa demorar para fazer bem feito. Exato. A perfeição, ela está muito relacionada com o estado de espírito também. O momento em que você está, a forma como você se sente e você enxerga uma imagem, diz muito mais e sobre o que aquela imagem transmite, isso foi outra coisa que a gente conversou hoje também, noite 01. Quando eu fui contar do ensaio de uma bebê de 51 dias, uma bebê de um mês e meio, que foi um ensaio desafiador, porém foi um ensaio incrível, lindo, não teve posicionamento. A gente fez o bebê 100% enrolado no rap, mas foi a coisa mais incrível, mais linda, energia boa, sensação, sentimento. Inclusive, quando a gente postou uma foto desse ensaio, né, Dani? Os comentários que vieram eram nossa, está transmitindo uma paz. E era exatamente tudo que a gente estava sentindo aqui. Desde o momento, e eu estava contando hoje, desde o momento que a mãe mandou a foto da bebê, que eu sempre peço para a gente escolher as produções. O bebê com o olho arregalado, desse tamanho, a gente olhou e falou que bebê, mas veio uma energia junto, eu acho, né? Foi uma transmissão, uma conexão. Eu queria mostrar ela aqui. Então, o que a gente consegue proporcionar para os nossos clientes, além de um ensaio mais rápido, é a experiência. E isso independe se o bebê está dormindo, se o bebê está acordado, se o bebê é mais velho, se o bebê é novinho. Essa bebê estava com 51 dias. E aí, como a gente já tinha consciência, ah, não vai ser um ensaio que vai ter muito posicionamento, porque ela já não permite, ela já não dorme tanto, ela já não tem tanta flexibilidade quanto um bebê recém-nascido ali até 15 dias, porque ela estava com 51, né? Então, já passou muito, ela já está com a musculatura bem fortalecida. Mas é possível realizar o ensaio? Sim. É possível ter uma boa experiência? Sim. É possível fazer fotos lindas? Sim. É possível fazer um ensaio em uma hora e meia com essa qualidade? Sim, é possível. E se tivessem dito isso para a gente ir lá no começo, lá em 2014, 2013, a gente ia falar, nossa, isso é impossível. Pegadinha no malandro! A gente ia ficar, tipo, como é que chega nesse resultado? Como isso é possível? Isso está tão surreal, parece tão longe, tão inalcançável, inatingível. Mas muitas vezes, a gente está a um passo. É como pensar assim, ó, se eu levo sete horas para fazer isso que eu faço, já numa dificuldade danada, quem dirá, uma hora e meia tentando fazer isso. Ah, isso só dá para fazer porque, ai, a Bel é experiente, ai, porque é a Bel. Mas um dia, nós começamos também, um dia, a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta prática, não tinha tanta experiência, e a gente já chegou a demorar seis horas e um ensaio, que não rendeu tantas fotos quanto esse bebezinho aí de 51 dias, ou qualquer outro ensaio que a gente faça hoje em dia. Em uma hora e meia. Em uma hora e meia. Então, a gente não conseguia enxergar que a gente estava a um passo, a gente estava muito perto disso. E vocês também podem estar muito perto disso, mas muitas vezes não tem consciência. Foi uma coisa que eu falei, inclusive, para a Lari hoje, que eu falei assim, Lari, quando ela me contou o processo que ela levava sete horas, chegava em casa, ficava frustrada, daí ela falava assim, meu, eu tiro um monte de foto, chego em casa, vou passar. Lembra que a gente falou sobre isso, né, numa live aí? Em alguma aula, a gente falou sobre isso, chegava em casa, daí eu falei, você tira em torno de 500, 600 fotos, salva 15. Daí ela falou, exatamente isso, você me descreveu. Por quê? Porque eu estou descrevendo a maioria das pessoas. Igual é o agente de aconselho mesmo. Só deixa eu concluir aqui, rapidão. E aí, quando ela falou assim, daí eu não consigo estudar, porque eu estou cansada. Daí eu falei, você precisa fazer o inverso, eu sei que parece contra-intuitivo, mas larga um pouco disso e vai estudar primeiro, que aí isso aqui se torna mais fácil. Porque eu perguntei, você já fez algum curso, alguma coisa? Ela falou, não, ela não consegue estudar o que ela diz? Tipo, nem assiste um vídeo do YouTube. Porque ela não tem tempo, porque ela está cansada, porque ela está desgastada de fazer ensaio tão longo, tão demorado. E muitas vezes a gente não consegue perceber que isso, essa mudança, essa redução de tempo está muito perto da gente, está muito próximo. A gente só está um degrauzinho, sabe, de chegar nisso. então muitas vezes o que que falta? Falta conhecimento. Qual é um dos pontos principais para redução de tempo? Uma coisa assim, básica, organização. Quando eu falei que essa oportunidade não é sobre fazer rápido, fazer com pressa, fazer rápido, é sobre fazer com tranquilidade e ter tanta confiança que mesmo com carma, com serenidade, com tranquilidade, você faz mais rápido. Fazer de forma assertiva, quando você tem conhecimento, quando você sabe o que tem que fazer, quando você se organiza para fazer o ensaio no Born, isso faz com que você reduza tempo. Precisa sempre de um planejamento. Quando a gente vai fazer um ensaio no Born, seja aqui no estúdio, seja na casa do cliente, primeiro, o que a gente faz? A gente pede uma foto do bebê para ver já o tom de pele. Será que esse bebê é muito amarelinho? Muito vermelhinho? Ele é cianótico? É um bebê loiro? É um bebê castanho? É um bebê moreno? A gente precisa entender o tom de pele. Para quê? Para a gente já saber as produções que a gente vai usar que fica bom esse tom de pele. Conversa com os pais para saber quais cores eles gostam, quais cores não gostam. E aí você já começa a ir planejando o ensaio no Born para que você, na hora de executar, já seja mais assertivo. Ah, se o bebê dormir eu vou fazer no puro eu fiz isso, isso e isso. Ah, o bebê vai estar difícil? Ah, vou ter um wrap aqui para fazer isso daqui. Se o bebê ficar de bracinho no próprio eu vou usar esse. Se o bebê não estiver colaborando eu vou usar isso aqui. Você começa a pensar em todas as possibilidades. E isso ajuda no ensaio para que agilize só essa organização, essa conversa, esse planejamento que você faz antes e conversa antes com o cliente já começa a economizar tempo. Olha que legal, a Josie falou aqui feito é melhor do que não feito mas nunca de qualquer jeito. É exatamente isso. Na verdade a gente até usa mas a gente fala feito é melhor que perfeito, né? Porque às vezes a pessoa fala ah, não está perfeito não vou fazer. Faça. O feito é melhor do que o perfeito. O perfeito às vezes você não faz que seria o não feito ali. Mas não de qualquer jeito também, né? Tipo, né? Foda-se não é isso. Vou fazer de qualquer jeito. Não. Não está perfeito mas está lindo. Eu vou fazer assim porque está todo o processo conduzido aqui. Então tecnicamente se eu for olhar tem uma questão aqui que as pessoas sempre falam ah, mas o pai vai gostar das fotos a mãe vai gostar de qualquer jeito porque é o filho deles. Em parte sim. Nem todo mundo gosta de qualquer jeito das fotos dos filhos. a gente sabe disso porque já teve casos em que a gente fez um ensaio que já era a segunda vez que estava fazendo um ensaio newborn meio que para reparar um dano. Isso significa o quê? Que a mãe não gostou independente de ser filho dela. E também eu já fiz fotos que os pais não gostaram. Como é que eu sei disso? Porque na hora que eles vão escolher que eu oriento quando eu vou ver a seleção às vezes é um posicionamento às vezes é uma produção às vezes é a perninha ele olha e fala ah, não gostei dessa perninha assim. Então ele não gosta do filho dele de qualquer jeito. Então aqui no meu ensaio às vezes acontece ah, você não escolheu dessa seleção ah, porque eu não gostei da perninha assim eu preferi essa que está com a perninha desse outro jeito aqui. Perfeito? Ok? Então o que acontece aqui? O que eu tenho que avaliar aqui? Avaliar a questão de que os pais em primeiro lugar eles não vão gostar das fotos só porque é dos filhos dele de qualquer jeito. Segundo ponto quando ele vai contratar esse ensaio ele não está contratando o ensaio do filho dele ele está contratando o ensaio de outros bebês porque ele está vendo outros bebês então se você não tiver a qualidade que ele procura ele não está enxergando o rosto do filho dele ali ele imagina mas ele não está vendo o filho dele ali ainda então ele não vai comprar qualquer foto tanto que se você for falar me manda fotos que você não gosta do meu Instagram ele vai achar um monte eu nunca fiz isso mas eu sei que vai eu mesma posto fotos que às vezes eu particularmente não faria não faria no sentido de não escolheria não são as minhas preferidas você quer descartar você quer descartar por que eu posto? porque eu tenho que lembrar que não é todo mundo igual a mim que está contratando o meu trabalho são pessoas diferentes algumas são bem parecidas comigo outras não então eu não posso ficar colocando só minhas preferências eu fui mudando ao longo do tempo nesse texto a gente está fugindo um pouquinho do assunto aqui mas vale a pena mas a questão é a gente ver que não é de qualquer jeito como a Dani estava falando aqui então se eu for falar quais são os benefícios os maiores benefícios de eu reduzir o tempo no ensaio a gente até até falou mas vai na repetição aqui os maiores benefícios da redução de tempo a gente tem experiência melhora a experiência do cliente é a mesma coisa que se você vai ao mercado você fez a sua compra você está com a sua compra no carrinho ou na cestinha imagina imagina essa cena e aí tem dois mercados que você costuma ir aliás não tem dois mercados que você costuma ir tem um mercado que você gosta de ir porque toda vez que você termina a sua compra mesmo que tenha fila no caixa é muito rápido você é atendido em pouquíssimos minutos e tem um mercado só que esse mercado você tem que sair de casa pegar o carro e ir de carro porque não dá para ir a pé e trazer as compras na mão e você tem um mercado do lado da sua casa que está sempre vazio e mesmo quando tem uma única pessoa na fila do caixa demora e você deixa de ir nesse mercado em que a praticidade está ao alcance das suas mãos ali é do lado da sua casa você vai a pé a gente está falando exatamente de uma experiência que a gente vive porque é verdade tem do lado da nossa casa tem um pão de açúcar agora você já sabe agora eu posso falar dos outros porque os outros é bom tem mais outros dois que a gente prefere pegar o carro e comprar por quê? porque mesmo quando tem fila é rápido o atendimento é rápido e eles vendem os mesmos produtos as mesmas marcas os mesmos produtos mas a gente não gosta de ir do lado de casa a pé toda a facilidade do mundo porque chega lá demora então é a mesma coisa por quê? porque a experiência que eu tenho de fazer minha compra feliz e eu vou no caixa mesmo como eu falei mesmo quando tem fila eu vou andandinho assim tá andando aí já é minha vez eu já saio já volto pra casa e todo mundo é feliz essa experiência de praticidade de ser mais rápido e pode ser que somando o tempo de tirar o carro da garagem chegar lá estacionar descer pegar o carro voltar eu levo mais tempo indo no outro mercado do que me doado na casa mas eu prefiro o que a Belta quer dizer é que hoje em dia a gente está na era da experiência o que a gente oferece a fotografia em si é o quê? é um produto que a gente pode encontrar em qualquer lugar exatamente o mesmo como se fosse na televisão você escolhe o modelo a marca o modelo e você põe lá no Google e compara não, não é possível porque o que a gente oferece é único ah, tem um monte de fotógrafo que faz fotografia de newborn? sim, tem mas com cada um que você for fazer se você levar o seu bebê cada dia em um fotógrafo vai ter um resultado um pouquinho diferente vai ser fotografia newborn? sim mas vai ser um pouquinho diferente porque é um serviço e quando a gente está contratando um serviço a gente não quer só o resultado hoje em dia a mãe está lá com o seu bebê recém-nascido os pais acabou de chegar aquela criança muito esperada o que eles querem? eles querem não só o resultado eles não querem só a imagem eles querem experiência então a redução de tempo também melhora a experiência porque vai ser mais agradável ficar menos tempo vai ser melhor para o fotógrafo vai estar todo mundo menos desgastado as coisas fluem melhor voltando lá naquele começo que se alguém falasse para a gente não é possível reduzir e às vezes alguns alunos quando entram para o treinamento uniforme se tiver algum se você que está aqui é uma dessas pessoas conta para a gente que duvidou disso também que levava mais tempo para falar não é possível que eu vá aprendendo um curso online e reduzir meu tempo de ensaio e a maioria dos nossos alunos pelo menos das pessoas que nos mandam feedback a maioria não dos que mandam feedback 100% reduzem pelo menos 50% do tempo de ensaio e as pessoas todas passaram pelo mesmo que eu passei quando eu comecei a reduzir meu tempo de sessão passaram pelo aquele ponto de interrogação olha no relógio nossa uma hora e meia ou duas horas independente de quanto reduziu mas reduziu muito você olha esqueci alguma coisa daí começa a olhar daí pega a câmera e começa a olhar as fotos se tem foto suficiente vamos olhar aqui caramba é isso mesmo acabou o ensaio e e agora tipo você fica até perdido assim fica fica bem burra eu sei eu fiquei bem burra assim não é possível aí eu tava querendo voltar e fazer mais ali naquele momento falei não mas eu fiz tudo não mas é pouco tempo cara eu falei a gente vai achar estranho até eu vou fazer mais coisa mas não precisava então isso causa deixa a gente até meio desnorteado sabe quando você leva um tombo ou se assusta que daí você pensa meu Deus o que eu faço agora é tipo isso só que na verdade é uma coisa boa redução de tempo se dá como não é só uma questão de organização organização o planejamento do ensaio no Born é apenas um um dos pilares uma das coisas que ajuda a reduzir o tempo qual é a coisa principal que ajuda a reduzir o tempo de ensaio conhecimento conhecimento sobre o que sobre a fotografia sobre o bebê sobre as esposas no Born sobre tudo você precisa primeiro ponto além do seu planejamento do ensaio no Born você precisa conhecer o seu modelo conhecer o recém-nascido que vem ali no seu estúdio que você vai fotografar identificar as necessidades desse bebê depois saber se comunicar com os pais saber se comunicar com a família para deixar eles mais tranquilos mais seguros para que a avó não fique ali em cima de você e fale ai coitadinha do meu neto ai será que não está passando frio ai será que não vai machucar você tem filho você sabe pegar você parece tão novinha então nós já passamos para as situações da avó ficar em cima dos pais ficarem em cima de todo mundo ficar inseguro da gente ficar insegura querendo sair correndo ali do ensaio ai meu Deus não quero isso não é para mim terminar o ensaio e falar será que isso para mim realmente será que isso vale a pena é muito difícil tem sempre as pessoas que se perguntam também mas funciona para mim eu trabalho sozinha não tenho assistente e sim funciona tem muitos alunos também que não tem assistente inclusive no treinamento a gente tem uma sessão em que a gente fez sem assistente para mostrar como fazer o ensaio seguro sem assistente e ai eu tenho até um caso de uma aluna que ela sempre teve assistente sempre a vida inteira dela teve assistente quando pôde trabalhar após pandemia pôde retornar ela decidiu fazer essa retomada sem assistente para ter menos pessoas no estúdio ela falou eu estava um pouco insegura eu preferi fazer sem assistente após pandemia não, após lockdown é, após lockdown porque na pandemia a gente ainda está mas é que o Brasil vai durar mais uns dois anos está mais adaptado então o que que acontece ai ela falou eu prefiro trabalhar sem assistente morrendo de medo e ela veio falar comigo meu Deus eu vou fazer sem assistente agora eu estou com medo eu falei veja a aula veja a prática ela sem assistente ela, tá bom vou assistir ela assistiu a aula no outro dia ela foi lá fez o ensaio ai me mandou mensagem ela falou você acha que eu não quero ter mais assistente não me dei muito bem sem assistente ela levou um pouquinho mais de tempo do que ela costumava levar isso obviamente é normal quando não se tem assistente você demora um pouquinho mais do que os fotógrafos que tem assistente isso costuma acontecer é porque as vezes até para mesmo que você tenha um assistente que só te alcance as coisas para agilizar isso já agiliza um pouco o processo né então nesse caso ela falou levei um pouquinho mais de tempo mas eu não sei se eu quero voltar a ter assistente porque ficou muito bom para mim foi muito bom mas aí é uma questão de escolha a gente está falando aqui de tempo então funciona para quem está sozinho também no caso dela que sempre trabalhou com assistente fez sem assistente mas no caso de quem nunca teve assistente ou quer trabalhar sem assistente também tem as pessoas que reduzem tempo de 50% igualmente e o que eu não devo fazer se eu quero reduzir o tempo de ensaio newborn existe algo que você não deve fazer e é uma única coisa que você não deve fazer é ter pressa se você tiver pressa você não vai conseguir reduzir o seu tempo de ensaio você vai se embananar e é bem capaz do seu ensaio levar mais tempo do que o normal que você está com pressa por quê? porque você só está pensando no fator tempo e o fator tempo que a gente está trazendo aqui é a consequência dos atos que você vai ter e não o fator principal e a consequência é o resto dane-se o resto sabe? é justamente o contrário quem faz com pressa acaba fazendo tudo meio atrapalhado aí quando você vai olhar na hora de editar as fotos ai eu deixei a manta amassada estava fazendo com pressa daí eu deixei a manta amassada mas aí o ensaio foi mais rápido mas aí na pós-produção na hora de editar as fotos eu demorei muito mais tempo por causa disso ou foi fazer uma foto de chão tinha uma outra coisa lá aparecendo que você tinha que tirar do fundo estava tão apressada lá que eu fiz ai na hora não quis mexer não quis perder mais 10 segundos aí você vai perder mais uma meia hora lá na edição tentando arrumar isso então tem que pensar em todas as coisas quando você faz as coisas de forma mais assertiva até na hora de fazer a pós-produção é mais rápido até na hora de editar as suas fotos é mais rápido então tudo que você pensa ali no processo no planejamento deixa certinho todas as produções deixa certinho o plano B ai o bebê fez cocô aqui nessa manta eu já pensei em outra ai o bebê não quis ficar de bracinho nesse baldinho já tinha pensado em outra coisa ao longo do ensaio quando a gente tá fazendo aqui no estúdio o ensaio a Bel pega o bebê vê como é que tá ai tá dormindo não tá tá acordadinho precisa mamar já mamou como é que tá a gente já identifica essas coisas em seguida que é o conhecer o seu modelo que a Bel costuma falar conhece o seu modelo primeiro a Bel vai conhece como é que tá o bebê pergunta pra mãe sobre a amamentação se já fez cocô como é que tá se tá tudo bem com o bebê deixa eu vou só te cortar pra introduzir essa parte que deve fazer sentido você continua então aqui ó qual a melhor maneira de reduzir o tempo no ensaio newborn e ai entra tudo isso que a Dani tá falando agora ela vai continuar falando aqui mas entra nesse processo organização e conhecer o seu modelo organizar o ensaio newborn é extremamente importante porque a partir da organização a gente já tá tudo aqui no esquema a gente já planejou na nossa cabeça mesmo que tudo mude na hora do ensaio a gente até pensou no plano B chega o bebê a Bel vai conversar com a mãe pra saber como é que tá ela já conversou pelo WhatsApp chega na hora também vai certificar como é que tá o bebê na hora de começar o bebê tá dormindo ou tá acordado tá tranquilo ou tá agitado isso também determina a forma que a gente vai começar a gente vai começar no PUF se o bebê tá super acordado e agitado a gente não vai posicionar no PUF porque não vai funcionar a gente vai ficar ali perdendo tempo será que esse bebê não precisa mamar mais? será que a gente não precisa dar um tempo pra ele dormir pra acalmar esse bebê? ai beleza ele dormiu deu uma acalmadinha então será que não é melhor a gente começar no wrap até que ele durma até que ele entre no sono mais profundo aí a gente desenrola e vai pro PUF uma correção uma correção basiquinha aqui quando a Dani fala será que na verdade quando a gente tá aqui no estúdio existe o será que ou então vamos fazer qual que é a diferença entre os dois? insegurança e confiança que eu sei que eu tô fazendo agora é melhor eu fazer o wrap quando eu tô na dúvida é porque eu não sei pra onde ir ainda então será que não é melhor? não sei se eu tô me perguntando é porque eu não sei será? tô tentando falar comigo mesmo aqui sabe? tem um aqui falando será que não é melhor enrolar no wrap? acho que não acho que é melhor tentar e continuar aqui não sei não cala a boca aí que eu acho que é melhor aqui não sei não então essa briga não vai ajudar por isso a confiança a segurança é fundamental nesse processo e outra coisa que faz você perder tempo é não eu sempre começo ensaio com o bebê no PUF não importa por que você tá falando isso? porque você fazia isso acho que lá em 2014 a Bel tinha feito uma sequência de poses né aí é a ordem eu faço 2014 pra 2015 eu faço de bondinha depois faço essa essa, essa, essa de uma sequência e aí sempre começava no PUF ai bebê tá difícil ai mas eu começo assim eu não vou mudar minha sequência a falta de de flexibilidade também porque antes a Bel você falava era muito inflexível porque você era muito inflexível ai eu não vou mudar minha sequência de poses o bebê vai ter que dormir aqui porque é assim que eu faço não você tem que pensar como está o bebê e qual é a melhor forma de começar com este bebê qual é a melhor forma pra ele será que é no PUF? será que é no PROP? será que é enroladinho? será que eu espero ele mamar? será que ele acalma pra ele dormir? então você tem que ver a melhor forma de começar esse ensaio porque isso é determinante pra reduzir o tempo de ensaio você fez uma pose ali no PUF ah eu fiz a pose do koala ah na minha sequência que eu costumo fazer é a pose de bundinha mas o bebê não tá ficando legal de barriga pra baixo? será que eu não tenho que fazer de barriguinha pra cima ou alguma outra forma que ele fique melhor ao invés de ficar insistindo ali na pose perdendo tempo e agitando o bebê? então a cada passo a cada pose a cada produção você precisa pensar qual é o passo seguinte o que é melhor pra aquele bebê é pra que o ensaio flua pra que ele seja mais rápido não é só tipo ah ser mais rápido por ser mais rápido é pra fluir pra ele funcionar de uma forma mais harmônica porque aí o bebê fica mais tranquilo é uma experiência melhor pra ele é melhor pra gente é melhor pros pais e o resultado como todo sempre vai ser melhor toda vez que tem alguma coisa que não flui é como um cano que entope um cano que tá fluindo a água vai pelo ralo desce vai para o esgoto tá fluindo por mais feio que seja está indo para o esgoto mas está fluindo quando entope a parada e para de fluir o caos que isso gera uma vez isso gerou na nossa vida e foi de emergência que a gente precisou chamar uma pessoa para desentupir um ralo e cobrou o zóio da cara por quê? porque não teve fluidez por quê? porque ao invés da gente prevenir algo a gente remediou então a mesma coisa aqui quando que você vai remediar lá na edição de imagem quando você já levou sete horas no ensaio percebeu que não conseguiu foto suficiente você vai tentar remediar vai levar mais tempo vai ficar mais frustrado ainda porque não conseguiu agora se você previne como é que você previne com conhecimento com prática também eu quero contar uma história aqui que me veio que a gente estava falando do quanto tempo é importante e do quanto ele está relacionado com a experiência também e eu quero contar uma história que é sobre o motivo dessa dessa bebê se chamar mel mel de melissa uma vez a gente foi em 2016 isso em 2016 a gente foi para os estados unidos para eu fazer um curso e a gente ficou numa cidadezinha em palm beach coisinha mais fofa a cidade a gente encontrou lá um restaurante chamado costellos era um restaurante italiano e a gente foi almoçar lá nesse dia eu acho e aí nesse dia veio a garçonete ela veio deu bom dia para a gente e limpou a mesa falou para a gente sentar só que isso muito rápido eu não falo inglês ela falou tudo inglês falou para a gente sentar ali e falou já venho podem observar aqui o cardápio eu já venho pegar o pedido de vocês beleza aí nós já tínhamos escolhido ela veio falou que tinha entradinhas a gente pediu um pãozinho de alho que a gente elogiou depois e cada uma estava eu a Dani a Ana cada uma de nós pediu sua bebida de preferência até aí tudo bem normal só que ela vinha assim a gente chegava a gente chegava no lugar e ela hello hi não sei o que a gente ah não sei o que daí vinha arrumava a cadeira limpava ali rapidinho tipo senta aí já vou pegar seu pedido saia correndo daí da pouco ela voltava assim e aí vocês já sabem o que vocês querem não sei o que tipo esbaforida total mas uma simpatia uma energia assim demais e aí a gente não conseguiu comer em outros lugares porque a gente não quis porque o atendimento dela foi tão máximo ela falou vamos voltar lá a comida era boa o lugar era gostoso a gente voltou lá e aí a gente voltou pra jantar né e aí a gente pediu de novo aquele pãozinho de alho e tal e aí ela perguntou apontou pra Ana falou você vai criar água com gelo não no ice né era sem gelo apontou pra mim perguntou se eu ia criar coca e a Dani não lembra que tinha pedido e aí a gente falou sim é isso mesmo que a gente quer ou seja ela lembrou naquela correria restaurante cheio ela era a pessoa que dava oi que limpava a mesa que pegava o pedido e que entregava o pedido então ela fazia tudo basicamente e com sorriso na cara e ágil né não só ela como a cozinha também mas estou falando ali da Mel e aí a gente ficou esses três dias indo comer lá no penúltimo dia a gente ficou fazendo o curso até a noite eu e a Ana a Dani tava lá junto com a gente mesmo pra fazer a gente chegou cansada do curso então a gente falou putz tô cansada daí Dani vai ali ver se tá aberto e traz a comida pra nós era dez horas da noite né Dani a Dani foi e aí quando a Dani voltou ela falou gente vocês não acreditam era a Mel que tava lá ainda a gente já tinha ido almoçar era a Mel que tava lá a Mel tava lá ainda as cadeiras já levantadas passando pano no chão largou tudo com a maior alegria do mundo me atendeu e meu a gente ia embora no outro dia cedo a gente não teve coragem a gente falou vamos almoçar lá primeiro antes de ir pra gente se despedir da Mel beleza a gente foi e aí quando a gente foi comer da última vez daí nessa última vez a gente nem pediu nada ela trouxe tudo a gente pediu a mesma coisa tudo igual e aí a gente decidiu que ia dar uma gorjeta pra ela mas quando a gente separou o dinheiro pra dar pra ela eu falei assim cara eu vou escrever um bilhete porque eu quero que ela entenda o motivo pelo qual né ela tá a gente tá fazendo isso e aí eu fiz isso porque uma vez eu recebi eu lembro como eu me senti eu sendo a funcionária de um espaço a forma como eu atendi a pessoa deixou um bilhete pra mim aquilo fez muita diferença na minha vida e eu quis passar adiante e então eu tentei lá no Google tradutor né porque eu não falo inglês fui lá do jeito que deu mas eu lembro de ter escrito pra ela mais ou menos assim é eu desejo que você nunca deixe que ninguém apague a luz que você tem porque por onde você passa você ilumina é incrível assim sabe a luz que ela tinha me despedi ali falei que ia sentir saudade olha já faz seis, sete anos e eu nunca esqueci dela né e aí deixei a gente dobrou a Ana escreveu um bilhetinho também a gente dobrou o bilhetinho e deu assim o dinheiro pra ela ficou feliz e tal mas não fez nada porque ela não tinha visto o bilhete de repente ela viu que tinha o bilhete ela leu ela chorou ela foi correndo pra dona do restaurante a gente mostrou o bilhete não o dinheiro o que eu tô querendo dizer aqui gente tudo isso fez parte da experiência que apesar de corrida que foi ali a experiência que a Mel proporcionou pra gente provavelmente não era o melhor restaurante de todos da cidade mas a gente não conseguiu ir em outro lugar provavelmente tinha melhores ele era muito bom mas provavelmente tinha melhores ela com tudo com tudo que ela tinha que fazer o dia inteiro ela não reclamou nenhuma vez não respirou fundo nenhuma vez tratou a gente com respeito com carinho com sorriso no rosto o tempo todo desde o momento do meio dia até 10 horas da noite correndo fazendo isso tornou a nossa experiência ainda mais incrível além de ser rápida então tudo isso faz parte do processo quando eu fui dar o nome pra esse serzinho aqui eu falei eu quero eu quero que a Mel faça parte da minha vista da minha vida pra todo sempre que eu nunca esqueça dela foi uma forma que eu encontrei de nunca esquecer também de sempre levar ela comigo de alguma forma então volta e meia eu conto essa história porque a experiência que ela me proporcionou me fez voltar lá todos os dias todos os dias não foi pela comida que eu voltei compreende? eu voltei lá não foi pela comida foi pela experiência então tem lugares que a gente não consegue deixar de ir então é só você tentar imaginar deve ter alguma loja de algum lugar algum tipo de serviço ou coisa que você faz que você não larga a pessoa de jeito nenhum pode às vezes não ser a melhor mas traz a melhor experiência às vezes é o melhor que você já viu na vida também te traz uma boa experiência mas tudo isso é parte da soma do processo e por que que eu trouxe também a experiência da Mel? não só pra falar da experiência mas o valor agregado chamado tempo ela não fez a gente ficar esperando pra pegar a nossa pedida ela não fez a gente ficar esperando o prato era preparado muito rápido ela não fazia o nosso prato ficar esfriando lá pra trazer vinha bem quentinho então agilidade também era rápido a gente chegava era papum tinha uma experiência incrível então a gente precisa transformar isso porque o nosso tempo ele é muito precioso o tempo é a única coisa da nossa vida que não tem reparo que se você perder você perdeu e pra concluir eu quero eu separei pra vocês aqui uma coisa que eu vou ter que ler porque não é algo que eu decorei mas que eu acho muito importante e é muito lindo tempo né? a gente tá falando de tempo aqui tempo é o bem mais precioso que a gente tem tempo o banco da vida imagina se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia 86 mil e quatrocentos e que você deveria gastar isso ao longo do dia porque no final do dia a conta estaria zerada e no dia seguinte mais 86 mil e quatrocentos seriam depositados todos nós somos clientes desse banco Deus nos dá 86 mil e quatrocentos segundos pra serem vividos da melhor maneira possível amando sendo amigo sendo irmão sendo gentil sendo anjo sendo família sendo generoso fazendo amizades se apaixonando aprendendo ensinando caindo levantando vivendo quer saber o valor de um ano? pergunte a um garoto que repetiu de ano pra saber o valor de um mês pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro pra saber o valor de uma semana pergunte a um editor de jornal semanal você quer saber o valor de um dia pergunte a uma pessoa que tem tarefas árduas pra serem feitos nesse dia pra saber o valor de uma hora pergunte as pessoas que estão apaixonadas que não vem a hora de se ver de novo você quer saber o valor de um minuto pergunte a uma pessoa que perdeu o avião você quer saber o valor de um segundo pergunte pra quem conseguiu evitar um acidente de trânsito e pra saber o valor de um milésimo de segundo pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas por causa de um milésimo de segundo por isso não desperdice seu tempo ele é seu bem mais precioso ele é o que você tem pra compartilhar com as pessoas que você ama seus pais seus irmãos seus avós seus amigos seus filhos amigos verdadeiros pessoas que valorizam seus amores que a gente só se dá conta quando perde eu tinha tanto beijo pra dar tanto abraço e a gente tem que viver o aqui e o agora não adianta a gente pensar lá no futuro e se não tiver futuro futuro é agora ontem é história e amanhã é um mistério hoje hoje é uma dádiva por isso se chama presente então meus amores que vocês fiquem com isso no coração de vocês porque o tempo ele não é dinheiro tempo é qualidade de vida tempo é escolha tempo é algo que não se recupera o dinheiro você recupera então tempo não é dinheiro tempo é um presente sexo 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 які xo ai ai eu